Os caminhoneiros estão revoltados com o Jair Bolsonaro e já estão se organizando para uma greve geral dos caminhoneiros. Por quê? Porque ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados uma lei chamada BR do Mar. É uma lei que cria uma rota, uma rota marítima de transportes. E, entre outras coisas, enfiaram nessa lei um projeto que permite que empresas estrangeiras façam transporte no Brasil, tanto marítimo como terrestre. E aí, o que acontece? Acaba com os caminhoneiros autônomos. Praticamente não vai mais existir caminhoneiro autônomo se esse projeto passar no Senado. E quem empurrou esse projeto com tudo isso foi o governo Bolsonaro, aí junto com o pessoal do Maia. Vou explicar o que é nessa PEC ferrar tantos caminhoneiros que os caminhoneiros estão por aqui. Acabou a paciência. Porque eles falaram, pô, a gente colocou adesivo, bandeira do Bolsonaro, fez tudo, pediu intervenção militar e tudo mais. Mas aí vem o governo Bolsonaro e enfia uma coisa que acaba com os caminhoneiros e faz o preço do frete diminuir muito. Eu vou explicar por que já, já. Mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, então se inscreve no canal e curte o vídeo. A gente aqui faz oposição ao governo Bolsonaro todos os dias. Então você, se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro aqui nas redes sociais que são tão importantes. A gente faz oposição no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também. A gente faz, seja com outdoors, que a gente está colocando em várias cidades, ou com carros de som. E hoje, hoje o nosso carro de som rodou no Rio de Janeiro por 4 horas. Eu vou mostrar o vídeo bem curtinho de parte da ação. São 25 segundos o vídeo só. Olha só que legal. A ação do Plantão Brasil pro Gardelian. Você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de 600 reais e foi ele que cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? O carro rodou por 4 horas e eu vou falar. É alto. Esse som é alto. Quem mora ali perto não tem como não escutar. O carro também passou na frente da Rocinha. Metade do pessoal que mora lá escutou o carro de som. Pelo menos na parte da frente. E quem quiser ajudar com essas ações do canal, aí embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Você clicando, você já ajuda com as ações nossas do canal. Você também pode comentar que tipo de frases você quer que a gente coloque nos carros de som. Pode ter frases também denunciando que o Bolsonaro agora ferrou, traiu os caminhoneiros. E quem quiser também ajudar tem o Pix. O nosso Pix é apoia.plantaobrasil.net No primeiro comentário do vídeo eu deixo o Pix, que é apoia.plantaobrasil.net Eu deixo o link para o PicPay, para o Apoia, essa outra plataforma e conta bancária para quem também quiser ajudar dessa maneira. Agora vamos falar sobre a traição do Bolsonaro aos caminhoneiros. Ó, fizeram pelo Bolsonaro os caminhoneiros, hein? Fizeram muito pelo Bolsonaro. Quando ninguém acreditava que o Bolsonaro poderia ganhar o presidente, quando a maioria das pessoas ainda faziam chacota do Bolsonaro, os caminhoneiros estavam lá já gritando mito, mito, intervenção militar, vamos lá, Bolsonaro, Bolsonaro, tudo mais. Aí o Bolsonaro entrou e, segundo, aí não são palavras minhas, Tiago, a palavra de um rapaz chamado Chorão, que é o presidente da Associação dos Caminhoneiros, o Bolsonaro sempre deixa as pautas dos caminhoneiros para depois e coloca as pautas dos empresários na frente. Mesmo quando uma se choca com a outra, aí o Bolsonaro tira dos caminhoneiros e fica com a dos empresários. É isso que o Bolsonaro faz. E aí, o que acontece? Aí acontece que eles estão se revoltando cada vez mais, estão ficando cada vez mais desapontados, frustrados com o governo Bolsonaro. Claro, demora para cair a ficha quando uma pessoa é traída, ainda mais na política, quando uma pessoa, às vezes, até brigou com a família, brigou com amigos para apoiar um governo. Aí vem o governo e te trai uma vez, duas, três. Aí o cara demora, demora, eu sei. Deve ser um processo bem doloroso. Mas parece que caiu a ficha agora. Por quê? O governo Bolsonaro empurrou, goela abaixo dos caminhoneiros, uma lei, um projeto chamado BR do Mar, que já passou na Câmara e, ó, não tenha dúvidas, vai passar no Senado. Mas não tenha dúvidas de que vai passar no Senado. Cabotagem é quando você quer transportar, imagina o mapa do Brasil é assim, aí você quer transportar, eu não sei se a pessoa vê o vídeo ao contrário ou não, mas imagina, você quer transportar uma coisa de Fortaleza para São Paulo. Você pode ir de caminhão, mas você pode transportar de barco também. E cabotagem é um navio que ele faz o transporte sem sair de perto da costa. Aí, esse projeto de lei faz o quê? Faz com que empresas estrangeiras possam fazer esse serviço de transporte. Por isso se chama BR do Mar. O mar vai virar uma BR. Agora vai ter muito mais transporte marítimo no Brasil. Bom para quem está transportando coisa? Bom. Bom para os caminhoneiros? Não. Por quê? Porque, entre outras coisas, o projeto faz com que agora empresas estrangeiras possam fazer esses serviços de cabotagem. Então, até as empresas brasileiras do setor já não estão felizes. E os estrangeiros vêm aqui, ó. Imagina empresas, como empresas americanas, empresas europeias, chinesas, de tudo quanto é país, vindo aqui no Brasil concorrer com as empresas brasileiras. Empresa brasileira que não tem incentivo nenhum. E essas empresas têm incentivo no país deles. É por isso que você fala, ah, mas a outra empresa é melhor. É claro que é melhor. Eles têm incentivos. Eles ganham empréstimo para pagar daqui não sei quanto tempo. Ganham um monte de coisa. E, aqui no Brasil, o governo não incentiva nada. Bom, o governo Dilma incentivava, né? Todo caminhoneiro deve ter saudades de pagar na gasolina o que pagava no governo Dilma. Deve ter saudades de receber de frete o que recebia no governo Dilma comparado a quanto custa a gasolina, gasolina não, o diesel. A quanto custa o diesel, a quanto custa o salário mínimo, a quanto custa tudo. Deve ter, né? Mas, apoiar o golpe tem que protestar. Aí, o que acontece? As empresas estrangeiras vêm, ah, o projeto de lei também tem um destaque. Aí foi um destaque do Partido Novo. Vamos fazer, ferrar mais ainda os caminhoneiros? Vamos! Aí, vamos lá. Partido Novo, lembre-se. O Partido Novo fez um destaque que faz com que a empresa que contrata esse serviço de cabotagem, ou seja, esse serviço de transporte marítimo, essa empresa também pode contratar o transporte terrestre. Ou seja, a empresa da cabotagem que faz o transporte marítimo pode já contratar direto o transporte terrestre. Uma empresa de transporte terrestre ou essa mesma empresa já fazer o transporte terrestre. Antes disso, não. Uma empresa fazer o transporte marítimo, mas vamos supor que você vai transferir uma coisa de São Paulo para Recife. São Paulo não tem mar. A coisa vai chegar de São Paulo, vai ter que chegar até o Porto de Santos, e vai de Santos, o Porto de Santos, até o Porto de Recife. Só que a empresa contratava uma empresa ou um caminhoneiro autônomo para fazer o transporte de São Paulo e Santos, e aí sim a empresa de transportes marítimos, as duas podiam até se integrar, mas eram contratações diferentes, para fazer o transporte de Santos e Recife. Não, agora vai poder ser tudo uma empresa só. Ou seja, o caminhoneiro autônomo praticamente não existe mais. Ele vai ficar, ele vai ser tirado do negócio. O caminhoneiro vai ter que se render, se ele quiser continuar sendo caminhoneiro, vai ter que se render até um patrão, até um chefe, um chefe que vai explorá-lo, que vai mandar ele trabalhar mais horas, pagar menos horas, e aí ele vai ter que se render à reforma trabalhista, ter jornada de trabalho, ter risco de ser demitido e ficar desempregado. Olha só o que vai acontecer, porque ele não vai mais conseguir arranjar trabalho. Para piorar, as empresas estrangeiras vão poder fazer o transporte terrestre. Agora imagina que vem uma empresa americana, chinesa e tudo mais, com muita estrutura, se instala aqui no Brasil e faz o transporte pela metade do preço. Por quê? Porque ele já tem toda a estrutura, ele já tem toda a logística. Aí os caminhoneiros, até as empresas do Brasil, vão ter um problemão. É só o PT sair que a gasolina cai. É, caiu. O preço da gasolina na refinaria pode cair 90%. Você vai continuar pagando 4, 4,50 litros de gasolina na bomba, porque as distribuidoras e os postos estão embolsando o lucro. É isso que está acontecendo. Ou seja, a gasolina já era para estar hoje mais ou menos a 3,20. O preço do diesel eu não acompanho, mas a gasolina é para estar 3 a 3,20 hoje. Ou seja, preço do governo Dilma, só que não está. Tirou o PT, né? Foi bom. Cada litro de gasolina, toda vez que você for abastecer e você lembrar que você está colocando gasolina pagando 4,50, vamos supor, 4, vai, vamos falar 4. Você está pagando 1 real a mais do que era para ser. Você colocou 50 litros, lembre-se, você está pagando 50 reais, porque o Bolsonaro é o presidente e o Haddad não ganhou eleição. É isso. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima deles. E aqui no Plantão Brasil, a gente tem vídeo comprovando. A gente vai para cima deles com carro de som, com outdoor, com tudo. Falou!